Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o ministro Diogo Oliveira, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, falou sobre o Simplifique. O programa diminui a burocracia na apresentação de documentos autenticados, certidões e outras informações que constem em base de dados do governo federal. Vamos assistir. O programa de simplificação, o Simplifique, que é uma ferramenta, mas que faz parte de um conjunto de ações voltadas para a digitalização do governo federal. O governo, você sabe, é uma instituição antiga que mantém processos, modos de trabalho também antigos e que, com isso, tem uma ineficiência muito grande e uma perda de qualidade no atendimento da população. Nós fizemos um levantamento de todos os serviços do governo federal, já identificamos mais de 1.700 serviços, 40% desses serviços já são digitais, 40% é parcialmente digital e 20% não tem nada digital. Nós estamos com essa ferramenta do Simplifique, permitindo que esses serviços que ainda não são digitais possam, paulatinamente, serem transformados em serviços digitais. Para que a gente possa conversar e atender a população da maneira que a população hoje está habituada a se comunicar e a obter serviços, que é o meio digital, através dos aplicativos, na internet, nos telefones móveis e assim por diante. Então, o governo está fazendo um grande esforço de se atualizar, se digitalizar para ter serviços que custam muito menos, porque o atendimento pelo meio digital é um décimo do preço, do custo do atendimento pelo meio normal e, principalmente, melhorar a qualidade do serviço, que é permitir que a população possa resolver seus problemas. Vários projetos estão sendo desenvolvidos nessa área. Por exemplo, o projeto do passaporte é um projeto muito interessante, que vai reduzir toda a papelada que você precisa levar para obter o passaporte. Nós estamos integrando os órgãos do governo para que todas as verificações sejam feitas internamente e não precise pedir para o cidadão levar documento, ir em um órgão, pegar um papel para levar em outro órgão. Quer dizer, todo esse processo burocrático, que a palavra burocrática é sinônimo de ineficiência, todo esse processo burocrático vai ser reduzido e, à medida do possível, eliminado para que a qualidade do serviço, a agilidade seja muito melhor. Legenda Adriana Zanotto